E aí, tranquilo? O Zucca aqui mais uma vez, se você não sabe. Oi, sou o Zucca. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o joinha, compartilha com o vovô, com a vovó, com o titio, com a titia. E quem é inscrito no canal já sabe, até com o cachorro. Porque vai com o seu cachorro, daquele que tem Instagram, Facebook, YouTube, todas essas coisas, inscreve ele aí embaixo também, coloca ele assistir. Hoje, a gente vai fazer a pintura dessa pele morena aqui, tá? Nunca tinha pintado uma pele morena, tá? É, vai ser a primeira vez e foi a primeira vez, né? Na verdade. E pior que saiu, bom pra caramba, tá? É uma pele que eu sempre tive medo de pintar por conta das transições e sombras, que são um pouquinho diferentes aí do que a gente tá acostumado. Mas tem todo o passo a passo aí dessa pele como ficou. Tive uns probleminhas na gravação, já vou adiantar aí pra vocês, mais, dá pra acompanhar o tutorial todo aí, completinho, pra vocês. E eu queria mandar um beijo pra minha mais jovem, vamos dizer assim, inscrita do canal, que é a Melissa e que já catou aí as miniaturas e tintas do pai dela pra pintar. Isso aí, menina, começa a pintar, tá? Aproveita aí que teu pai tá aprendendo, vai aprendendo com ele também. Então, galera, vamos lá pra mais essa pintura aqui das miniaturas da Comitiva dos Dragões. Lembrando que se vocês usarem o cupom DOZUKA10, vocês levam 10% de desconto em todas as miniaturas dessa coleção. Então, vamos lá ver como é que é o processo de pintura dessa pele. Lembrando que o Raptor já foi pintado e tá aparecendo aí em cima. Então, vamos lá ver como é que a gente fez isso aí. Então, vamos lá. Como falei na introdução, vou pintar hoje a Amazona, que vai no Raptor, que a gente pintou no vídeo da semana passada, tá? E, pra surpresa de vocês, e pra mim também, é a primeira vez que eu vou pintar uma pele morena, tá? Então, olha só. Eu vou começar como tom base com o marrom da Acrilex. E, pra surpresa de vocês, E, pra surpresa de vocês, e aí, a camada base do marrom tá pronto, tá? Eu vim com uma mistura aqui de marrom com o marrom, o SAF da Valeu, tá? É, eu até pinguei do lado aqui, um pouco do marrom claro, que dá pra ser uma mistura que dá pra ser feita entre esses dois marrons, pra vir aqui e começar a fazer alguns highlights dela. E, pra surpresa de vocês, e aí, E, pra surpresa de vocês, e aí, E aí, pra surpresa de vocês, e aí, No rosto, pessoal, vocês lembrem sempre de tentar pegar a maior quantidade de detalhes possíveis, tá? Porque é o rosto da miniatura que vai chamar a atenção de quem vai olhar essa miniatura. Pinguei agora aqui na palheta, o Light Brown, tá? Tá pra usar, acredito que um camurça queimado, se vocês tiverem aí, tá? E, só dar uma misturadinha nesse tom de marrom. Então, pessoal, voltando aqui, eu misturei um pouco de Light Brown da Valeu. Se você não tiver aí, tá só com tinta nacional, dá pra misturar um pouquinho, pode praticamente substituir ele aí pelo camurça queimado e mistura um pouquinho naquela... Misturinha que a gente fez do marrom claro com o marrom escuro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então tá aí, pessoal. Mais um pedaço da pele pronto. Acabou e travou aqui e eu não vi. E aí eu passei a camadinha mais clara já por cima, tá? Numa camada menor. Tá bem marcado aí. Tá bem esquisito até. Tá? E a gente vai Agora para o nosso bom e velho amigo Glaze. Tá? E a camadinha mais clara que eu passei ali foi o... que seria o camurça queimado da Acrilex. Mais ou menos, né? E seria o Light Brown ou o marrom claro da Valeu. Que são tons bem parecidos até. Então vou pegar o intermediário aqui e fazer um Glaze dele. E aí o Glaze vocês já sabem, né? Testa no dedo. Pintou. Fez uma camadinha transparente no dedo. Tá tranquilo. Ah, zuca, eu não vi isso. No vídeo do Mímico, da pele do Mímico tem. E eu vou tá deixando aí em cima pra vocês. Tchau, tchau. Então, pessoal. A pele tá ficando mais ou menos aí. Eu vou fazer aquelas nossas... aquela nossa velha sombrinha de profundidade com um Glaze. Eu misturei ali um pouco de vermelho e marrom. Fazer tipo um... um terracota. Alguma coisa assim. E eu vou passar isso... só... nas áreas que eu quero mais sombra. Pessoal, e lembrem... o Glaze é calma e paciência, tá? Eu passei essa camada vermelha. É... terracota aí, meio com vinho. Umas camadas bem fininhas. Eu foram... acho que umas 3 ou 4 camadas até a sombra ficar mais ou menos como eu queria. Depois eu voltei com mais um Glaze do tom intermediário de pele, porque eu achei que a pele dela tinha ficado meio apagada. Depois eu voltei e fiz a sombra de novo no Glaze terracota. Então, lembrem... o Glaze é paciência. Então, pessoal. Tá aqui a nossa... pele morena, tá? Peço desculpa pra vocês, porque eu tive uns probleminhas aí. Vocês viram durante a gravação, tá? É... computador tá travando. Botei gravar e ele não gravou. E aí eu vi eu já tinha pintado. Mas ainda bem que perdeu só a última partezinha aqui da pintura dessa pele, tá? O que que perdeu? Só perdeu a última camadinha de highlight que eu fiz depois de fazer as sombras, tá? E, consequentemente, o Glaze que foi por cima dela, que foi o Glaze do tom intermediário, tá? Então tá aí a nossa pele morena. A única coisa que eu fiz de diferente aqui foi passar os tons de bronze, tá? E pintar a roupa dela. Mas como o nosso foco aqui era a pintura da pele morena, tá? Ficou aí uma pele bem bonita, bem bacana. Eu não tinha pintado, cara. Gostei bastante de pintar essa pele. Então, pessoal, lembrando que essa miniatura aqui faz parte da coleção Amazonas, lá da Comitiva dos Dragões. Você chegando lá, falando com eles e largando lá pra ele o cupom ZUCA10, vocês levam 10% de desconto nas miniaturas dessa coleção, tá? E ajudam o canal também. Então valeu, galera. Obrigado. Até mais, filhotos de uma Goblin Gorda. Bons jogos e boas pinturas. E aí